O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu mais uma vez ontem com uma atitude que tira os Estados Unidos da América do Acordo Climático de Paris. Esse acordo, que é um acordo mundial, que foi subscrito por quase 200 países e que só dois é que não aderiram a esse acordo, pretendo com que se estabeleçam e respeitem as leis fundamentais para que o planeta Terra venha a garantir um futuro com qualidade de vida e sustentabilidade em todas as iniciativas de desenvolvimento. E sem dúvida nenhuma que nós temos que proteger em relação às agressões que as economias, principalmente as empresas industriais do mundo e as outras também que concorrem para a poluição, venham a não serem autorizadas a fazerem exatamente o que pretendem. Ora, isso leva a que tudo tenha limites, desde a poluição feita pelos carros nas cidades, até também o ar que é contaminado pelas chaminés das empresas industriais de todo o mundo. Ora, depois da solene aprovação deste acordo chamado de Paris, porque foi ali que se reuniu a última Assembleia para a sua aprovação e que teve o aplauso mundial, dado que era subscrito em quase todos os países do mundo, vem agora o Presidente Donald Trump, de uma forma unilateral, egoísta, de tirar ou de retirar os Estados Unidos desse acordo. E dizendo que, para que os Estados Unidos continuem ou voltem, porque ele sai, e ao dizer que sai, numa negociação que pretende, é para voltar, e que só volta se houver uma negociação que defenda os interesses dos Estados Unidos. Ora, temos aqui uma pessoa que não está interessada nos interesses do mundo, está interessada nos interesses dos Estados Unidos, porque ele diz que ele é para defender os Estados Unidos, e não para defender os outros países. Ora, este é um princípio absolutamente errado, e vamos deixar de contar com os Estados Unidos como um parceiro solidário naquilo que é fundamental para o homem, para o desenvolvimento da humanidade, para a proteção do planeta Terra onde todos habitamos, para termos um dos Estados Unidos só interessados na sua economia, nos seus lucros, nos seus proveitos. Ora, isto é uma má notícia, e lhe temos que lamentar se isto continuar a proliferar em outras decisões da parte do Presidente Trump.